O nome é Danilo Asprilla, amigos que pensam como Asprillita ou Magia. Eu sou colombiano, eu sou um jogador profissional do Lites Loves de Bulgaria. De pequeno eu sempre me compararam com Faustino Asprilla por sua forma de jogar, sua estressa com o balão, a técnica, a habilidade que tinha. Eu sou um jogador de Usain Bolt por sua velocidade, por sua dedicação e seu esforço. E cada vez que joga o futebol eu tento implementar essa forma de correr na cancha. E o Gatlin caiu, e ele está em frente no futebol no momento. E o Bolt vai bem, e aí vem Usain Bolt. Usain Bolt! Usain Bolt! Storming! No, ele toma ele novamente! Blake pega o silver! Não! A técnica e a velocidade são minha passão. Este é meu vídeo. Eu vou desfrutar! Eu vou desfrutar! Eu vou desfrutar! Eu vou desfrutar! O que é que eu digo? É mais um grande desfrutar! Eu sou ele depois da minha passão! Os apoiaram a Esprilhita e outros me disseram magia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL